Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, para quem não conhece, esta é a torre mais alta aqui da capital paulista, beleza? Pessoal, agora já está a noite, ok? 7 horas da noite. Pessoal, ali está o Hospital HC, Hospital do Câncer. Aí já passou muitas pessoas famosas, muitos políticos, ok? Pessoal, Hospital do Câncer fica aqui na Avenida Doutor Arnaldo, beleza? Pessoal, lá embaixo, ali onde tem aquelas luzes lá bem fortes, aqueles refletores, ali é o estádio do Pacaembu, beleza? É que está a noite e a imagem fica um pouco, pessoal, meia ruim, mas dá para ver aí. Se você gostou aí, pessoal, segue aí, comenta, beleza? Que céu nubrado para chover, pessoal, aqui em São Paulo, beleza? Hospital do Câncer. E a torre mais alta da capital paulista. Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Tchau, tchau, tchau.